Deus de Mário e seus teclados, apaixonando os corações Nosso amor já foi bonito, não consigo esquecer Os seus beijos tão ardentes, é o que me faz sofrer Não me esqueço um segundo, das nossas noites de luar E naquele barco da braça, onde eu ia te encontrar Momentos que eu vivi, que não voltam mais Só histórias de amor, que ficou pra trás Eu amei, 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 amei demais Eu amei, 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 amei demais Nosso amor já foi bonito, não consigo esquecer Os seus beijos tão ardentes, é o que me faz sofrer Só me esqueço um segundo, das nossas noites de luar E naquele barco da braça, onde eu ia te encontrar Momentos que eu vivi, que não voltam mais Só histórias de amor, que ficou pra trás Eu amei, 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 amei demais Eu amei, 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 amei demais Momentos que eu vivi, que não voltam mais Nossas histórias de amor que ficou pra trás Eu amei, 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 amei demais Eu amei, 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 amei demais Música Aqui nessa cidade grande, andando pelas ruas posso ver Ainda amo você, eu não vou negar Mas prefiro sofrer, até mesmo te perder Estou tão longe de você, não vou te enganar Você me liga e chora, arrependida e implora Estou em São Paulo agora Se você quer saber, eu vou te dizer Você me liga e chora, arrependida e implora Estou em São Paulo agora Se você quer saber, eu vou te dizer Cabo, 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 cabo Nossas histórias de amor chega ao fim Vai ser melhor assim Cabo, 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 cabo Nossas histórias de amor chega ao fim É ser melhor pra mim Aqui nessa cidade grande, andando pelas ruas posso ver Ainda amo você, eu não vou negar Mas prefiro sofrer, até mesmo te perder Estou tão longe de você, não vou te enganar Você me liga e chora, arrependida e implora Estou em São Paulo agora Se você quer saber, eu vou te dizer Você me liga e chora, arrependida e implora Estou em São Paulo agora Se você quer saber, eu vou te dizer Cabo, 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 cabo Nossas histórias de amor chega ao fim Vai ser melhor assim Cabo, 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 cabo Nossas histórias de amor chega ao fim Vai ser melhor pra mim Deus de mar e seus teclados Apaixonando os corações A sua inveja não diminui meu talento Seu pedra jogada não vai me acertar Sou como uma onda que vai e que vem Nunca tive medo de me arriscar Se caiu me levanto, sigo a vida em frente Não baixa a cabeça e nem olho pra trás Concerto meu erro e começo de novo De novo nego pro povo que fala demais Vai cuidar do que é seu Deixa o que é meu que eu sei cuidar bem Me fez da chuva forte, raiva e tempestade Se quenta na chuva se morde também Eu não tenho culpa se você perdeu As oportunidades que a vida lhe deu Se você perde tempo falando de mim É porque deve ter vontade de querer ser Se você perde tempo falando de mim É porque deve ter vontade de querer ser Não faça da sua cabeça caixa de inveja Se você trabalhar vai conseguir também É Deus que me ilumina e me dá sucesso Aí eu passo o verso pra você também Se você quer saber porque eu estou aqui É porque Deus quis e o povo me aceitou Eu não conto as vezes me disseram não Mas nunca desisti de ser um sonhador Eu não conto as vezes que eu levei o não Mas Deus me deu a sorte de ser um vencedor Vai cuidar do que é seu Me deixa o que é meu que eu sei cuidar bem Me fez da chuva forte, raiva e tempestade Se quenta na chuva se morde também Eu não tenho culpa se você perdeu As oportunidades que a vida lhe deu Se você perde tempo falando de mim É porque deve ter vontade de querer ser Se você perde tempo falando de mim É porque deve ter vontade de querer ser Não faça da sua cabeça caixa de inveja Se você trabalhar vai conseguir também É Deus que me ilumina e me dá sucesso Aí eu passo o verso pra você também Se você quer saber porque eu estou aqui É porque Deus quis e o povo me aceitou Eu não conto as vezes que eu levei o não Mas nunca desisti de ser um sonhador Eu não conto as vezes me disseram não Mas Deus me deu a sorte de ser um vencedor Vai cuidar do que é seu Me deixa o que é meu que eu sei cuidar bem Me inventa chuva forte, raiva e tempestade Se quenta na chuva se morde também Eu não tenho culpa se você perdeu As oportunidades que a vida lhe deu Se você perde tempo falando de mim É porque deve ter vontade de querer ser Se você perde tempo falando de mim É porque deve ter vontade de querer ser Eu não conseguiília Se você perde tempo falando de mim Eu não sei queerry transferindo a mim Eu não sei o que é seu É porque tem que eu sei Eu não sei o que eu pense Eu não sei o que eu sei Eu não sei o que é o nome Eu sei onde eu겠i Mas eu tenho que eu are Eu não sei o que eu sei Eu sei o que eu sei Eu não sei o que é meu Eu não sei o que émeral Cheguei em casa e fui assistir TV Espirar saindo a querer e a doer Vai cansar de me letar de safar E a coluna começou a incomodar Cheguei em casa e fui assistir TV Espirar saindo a querer e a doer Vai cansar de me letar de safar E a coluna começou a incomodar Hum, hum, agora é minha coluna Ai, que tá doendo a minha coluna Hum, hum, agora é minha coluna Ai, que tá doendo a minha coluna Chamei a velha pra velha, cuidado de mim A velha disse, hoje eu não tô nem aí Ontem saiu com espinhaço quebrado Eita, curou sua coluna, sapato Chamei a velha pra velha, cuidado de mim A velha disse, hoje eu não tô nem aí Ontem saiu com espinhaço quebrado Eita, curou sua coluna, sapato Agora é minha coluna, ai, tá doendo na minha coluna Agora é minha coluna, ai, mas tá doendo na minha coluna Cheguei em casa e fui assistir TV E o espinha saiu naquele e a doer Ela é cansada e me netei no sapato E a coluna começou a incomodar Cheguei em casa e fui assistir TV E o espinha saiu naquele e a doer Ela é cansada e me netei no sapato E a coluna começou a incomodar Agora é minha coluna, ai, tá doendo na minha coluna Agora é minha coluna, ai, mas tá doendo na minha coluna Chamei a véia pra véia cuidar de mim, a véia disse hoje eu não tô nem aí Ontem saiu com espinhaço quebrado, entocou o sacolo nessa parte Chamei a véia pra véia cuidar de mim, a véia disse hoje eu não tô nem aí Ontem saiu com espinhaço quebrado, entocou o sacolo nessa parte Hum, hum, agora é minha coluna, ai, tá doendo a minha coluna Hum, hum, agora é minha coluna, hum, hum, agora é minha coluna, ai, tá doendo a minha coluna Hum, hum, agora é minha coluna, hum, hum, agora é minha coluna, ai, tá doendo a minha coluna Ela gasta meu dinheiro, mas eu tô feliz na vida Ela não anda, mas ela parece uma bandida Ela não gasta meu dinheiro, mas eu tô feliz na vida Ela não anda, mas ela parece uma bandida O celular tocou, foi até no banheiro Isso é coisa de rapariga, me perca o banho o dia inteiro Manda mensagem de amor, depois me pede dinheiro E passa o dia no salão, e só gastando meu dinheiro Ela gasta meu dinheiro, mas eu tô feliz na vida Ela não anda, mas ela parece uma bandida Ela gasta meu dinheiro, mas eu tô feliz na vida Ela não anda, mas ela parece uma bandida Ela gasta meu dinheiro, mas eu tô feliz na vida Ela não anda, mas ela parece uma bandida Ela não gasta meu dinheiro, mas eu tô feliz na vida Ela não anda, mas ela parece uma bandida O celular tocou, foi até no banheiro Isso é coisa de rapariga, me perca o banho o dia inteiro Manda mensagem de amor, depois me pede dinheiro E passa o dia no salão, e só gastando meu dinheiro Ela gasta meu dinheiro, mas eu tô feliz na vida Ela não anda, mas ela parece uma bandida Ela gasta meu dinheiro, mas ela parece uma bandida Ela não anda, mas ela parece uma bandida Bora essa bandeira, bora essa bandeira Música Música Espinhaço do véio, febrou Espinhaço do véio, febrou Espinhaço do véio, febrou Espinhaço do véio, febrou A torcida e venga a televisão Eu tô ligado, é na programação Tem um programa que eu adoro ver Tem um programa que eu adoro ver E tem um cinema que tá tocando pra vocês A torcida e venga a televisão Eu tô ligado, é na programação Tem um programa que eu adoro ver E tem um cinema que tá tocando pra vocês Espinhaço do véio, febrou 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 Tem um programa que eu adoro ver, é Deus o irmão que tá tocando pra vocês. A conselha de ligar a televisão, eu tô ligando na programação. Tem um programa que eu adoro ver, é Deus o irmão que tá tocando pra vocês. Quebrou, quebrou. 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 Quebrou. Quebrou, 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 quebrou. E tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, já estou te amando, eu quero só você E tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, já estou te amando, eu quero só você Mas o problema é seu marido que tá procurando um dia nos flagrar Eu já fiquei sabendo que ela tá dizendo que vai me matar Imagine se eu soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha e chuva, você todinha e você gostou Imagine se eu soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha e chuva, você todinha e você gostou Erra-me embora amor, larga esse cara por favor Erra-me embora amor, larga esse cara por favor Erra-me embora amor, larga esse cara por favor E tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, já estou te amando, eu quero só você E tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, já estou te amando, eu quero só você Mas o problema é seu marido que tá procurando um dia nos flagrar Eu já fiquei sabendo que ela tá dizendo que vai me matar Imagine se eu soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha e chuva, você todinha e você gostou Imagine se eu soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha e chuva, você todinha e você gostou Erra-me embora, amor, larga esse cara por favor 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 Eu sou um vaqueiro, de gastar dinheiro que cai na balada Livre as noites de mente virada, não senti medo de se arrisar Sou daquele tipo, que carrega a loura, que pega a morena Quando eu gasto dinheiro sem pena, a única é vaqueiro que não quer gastar Volta a me chamar, de vaqueiro rico, da rede rasgada Eu pego o vaqueiro, se plantar virada, olho por balada, cachaça e mulher Eu tenho certeza, que quando eu morrer, não vou levar nada Mas deixou um cavalo e uma namorada, vou chorar por mim, quando ela quiser Dizem que o melhor vaqueiro do Brasil sou eu Aumenta que o melhor cavalo da pista é o Rio Dizem que são uma estrela no meio do povo E meu dinheiro é muito, e meu carro é novo, eu não roubei nada, foi Deus que me deu Eu sou um vaqueiro, de gastar dinheiro que cai na balada Livre as noites de mente virada, e não senti medo de se arrisar Sou daquele tipo, que carrega a loura, que pega a morena É quando eu gasto dinheiro sem pena, é onde tem vaqueiro que não quer gastar Volta a me chamar, de vaqueiro rico, da rede rasgada Se eu pego o partido, sou plantar virada, olho por balada, cachaça e mulher Eu tenho certeza, que quando eu morrer, não vou levar nada Vou deixar um cavalo e uma namorada, vai chorar por mim, quando ela quiser Eu sou um vaqueiro, de gastar dinheiro que cai na balada Livre as noites de mente virada, e não senti medo de se arrisar Sou daquele tipo, que carrega a loura, que pega a morena É quando eu gasto dinheiro sem pena, é onde tem vaqueiro que não quer gastar Volta a me chamar, de vaqueiro rico, da rede rasgada Se eu pego o partido, sou plantar virada, olho por balada, cachaça e mulher Eu tenho certeza, que quando eu morrer, não vou levar nada Vou deixar um cavalo e uma namorada, vai chorar por mim, quando ela quiser E a calda, especialmente, é o herói do Baixão e do Ribeiro, que em condição de Deus nós é claro Ao Vim Música Mas se um dia eu partir, não chores não Vou vir E um dia eu voltarei pra te esconder É solidão Enquanto as mágoas que nem a tristeza que deixei No seu coração Estou sozinho e peço o seu perdão Ô meu amor Sai lá E o meu coração que chama, chama Música E não me diga que não E meu amor Ô meu amor E meu amor Ô meu amor E meu amor Ô meu amor Música Mas se um dia eu partir, não chores não Por mim Música E um dia eu voltarei pra te esconder É solidão Música E quantas mágoas que nem a tristeza que deixei Música 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 O meu amor E meu amor Música 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 Mas se um dia eu parte, não chores não Por mim, que um dia eu voltarei pra te esconder É solidão, e corta as mágoas que Minha tristeza que deixei no seu coração Estou sozinho e peço o seu perdão Oh meu amor, saiba E o meu coração te chama, chama E não me diga que não, meu amor Oh meu amor, e meu amor Oh meu amor, e meu amor Oh meu amor Mas se um dia eu parte, não chores não Por mim, que um dia eu voltarei pra te esconder É solidão, e corta as mágoas em minha tristeza Que deixei no seu coração Estou sozinho e peço o seu perdão Oh meu amor, saiba E o meu coração te chama, chama E não me diga que não, meu amor Oh meu amor, e meu amor Oh meu amor, e meu amor Oh meu amor Beleza E não me diga que não, meu amor Oh meu amor Novinha Novinha, você vai sair com quem? Novinha, você vai sair com quem? Novinha 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 Novinha, você é tudo que eu quero Novinha, você é tudo que eu quero Novinha Mas ela me disse, eu sou sal De Camaro Amarelo Mas ela me disse, eu sou sal De Camaro Amarelo Novinha, não tem o lado de rome Nem do agirã Novinha, não tem o lado de rome Nem do agirã Novinha Novinha Novinha, aí você eu te pego Novinha Novinha Novinha, aí você eu te pego Novinha, aí você eu te pego Novinha, eu tenho agirrevermelho e fama de pegador Novinha, eu tenho agirrevermelho e fama de pegador Alvinha, se eu te pegar, eu te dou, meu amor Alvinha, se eu te pegar, eu te dou, meu amor Alvinha, se eu te pegar, eu te dou, meu amor Alvinha, se eu te pegar, eu te dou, meu amor Alvinha, se eu te pegar, eu te dou, meu amor Alvinha, eu tenho um ágil de vermelho e fama de pegador Alvinha, se eu te pegar, eu te dou, meu amor Alvinha, se eu te pegar, eu te dou, meu amor Alvinha, se eu te pegar, eu te dou, meu amor Apaixonando os corações Alvinha, se eu te pegar, eu te dou, meu amor Fiquei quase louco, eu te dou, meu amor O tempo foi passando, eu te dou, meu amor Alvinha, se 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 eu te dou, meu amor Ninguém vai te amar o quanto eu te amei Aí é pra você aprender a dar valor ao que tem Nunca mais brincar com o sentimento de alguém Melhor esquecer que um dia eu te amei Agir, você pensa Perdei o meu amor Por um ciúme bobo É que ela e eu tudo acabou Tive abraçada Com outro alguém Saí de onde estava Sem falar com ninguém Quanto tempo eu sofri Pensando que era uma traição Só agora descobri Aquele homem era seu irmão Ai ai, ai ai Como dói meu coração Ai ai, ai ai Hoje sofro na solidão Agindo sem pensar Perdei o meu amor Por um ciúme bobo Entre ela e eu tudo acabou Eu lhe vi abraçada Com outro alguém Saí de onde estava Sem falar com ninguém Sem falar com ninguém Quanto tempo eu sofri Pensando que era uma traição Pensando que era uma traição Ai ai, ai ai, ai ai Hoje sofro na solidão Deus e mar e seus teclados Apaixonando os corações Me telefone mais uma vez Decido falar com você Decido falar com você Decido falar com você amor Eu não suporto mais esta saudade Na ansiedade vou morrer de dor Há quanto tempo a gente Há quanto tempo eu não te vejo Meu maior desejo é de te encontrar Há quanto tempo a gente não se ama Quero em nossa cama com você deitar Há quanto tempo a gente não se ama Quero em nossa cama com você deitar Há quanto tempo a gente não se ama Eu quero te cobrir de beijo Quero matar meu desejo Quero matar meu desejo Há quanto tempo a gente não se ama Quero matar meu desejo Quero matar meu desejo Me telefone mais uma vez Decido falar com você Decido falar com você amor Decido falar com você amor Eu não suporto mais esta saudade Na ansiedade Na ansiedade vou morrer de dor Há quanto tempo eu não te vejo Meu maior desejo é de te encontrar Há quanto tempo a gente não se ama Quero em nossa cama com você deitar Há quanto tempo a gente não se ama Quero em nossa cama com você deitar Eu quero te cobrir de beijo Eu quero te cobrir de beijo Quem amada meu desejo Meu sonho realizar Só eu quero ganhar seu coração Quero sair da solidão Decido muito de amar Decido muito de amar Decido muito de amar Decido muito de amar E seus teclados, apaixonando os corações Já disse o apoio especial do Mercadinho Comper Seu amigo Isânio, um abraço, Deus vai ser lá Ela espera e não desespera Na beira do cais Ela quer quem vinha, quem trouxer Quem der mais Ela sabe que os homens de branco Estão pra chegar E em câmera lenta, latenta A vida ganhar E em câmera lenta, latenta A vida ganhar Seu olhar, inquieto, facinho Em qualquer direção O seu corpo empinado desfila Na escuridão Ela é a estrela que brilha Na vida que traz Ela é a mulher maravilha Da beira do cais Ela é a mulher maravilha Da beira do cais Fim de mês Fim de mês É hora, é a vez De rever os parentes Ela vai Levando nas mãos Milhões em presente No instante Se torna a mocinha do interior Um alguém com a pureza De quem nunca De quem nunca teve um amor De quem nunca teve um amor Como vai Pergunta o pai A filha querido A filha querida Ele quer saber como é Que está sua vida Que está sua vida Ela diz Que é muito feliz Fim de mês Fim de mês E trabalha com o secretário Na beira do cais Que trabalha com o secretário Que trabalha com o secretário Na beira do cais Que trabalha com o secretário Na beira do cais Tem pena de mim É ficar comigo Você mandou me dizer Pra eu te esquecer Mas isso eu não consigo Tem pena de mim Tô apaixonado Minha vida é um inferno Tô chamando todos Tô desesperado Tem pena de mim Tem pena de mim Volta pro meu lado Tem pena de mim Tem pena de mim Volta pro meu lado Vem depressa, vem correndo Que eu estou sofrendo Mas o que devia? Veja a saudade do meu peito Que eu não faço mais Viver nessa agonia Vem depressa, vem correndo Que eu estou sofrendo Mas o que devia? Veja a saudade do meu peito Que eu não faço mais Viver nessa agonia Vem depressa, vem correndo Um abraço pra bater Um Zé Carlos na Formosa Todo parceiro Da trânsito sucesso Tem pena de mim Vem ficar comigo Você mandou me dizer Pra eu te esquecer Mas isso eu não consigo Tem pena de mim Tô apaixonado Minha vida é um inferno Tô tomando todas Tô desesperado Tem pena de mim Tem pena de mim Volta pro meu lado Tem pena de mim Tem pena de mim Volta pro meu lado Tem pena de mim Tô apaixonado Tô apaixonado Tem pena de mim Volta pro meu lado Tem pena de mim Tô apaixonado Uma louça especial pra galerinha Do Quarto Estações Modas Alô Agostinho Alô Cecília Dona boa Eu não tô à toa Dona boa Só quero reguiar Dona boa Eu não tô à toa Dona boa Só quero reguiar Menina que bela é que a vida Não está de ter atenção Droga não está com nada Vamos viver A pura emoção Maconha Não está com nada Cocaína Estou fora desta parada Queira cola Vem pensar E tem um craque Eu não tô à toa Eu não tô à toa Dona boa Eu não tô à toa Dona boa Eu só quero reguiar Menina que bela é que a vida Não está de ter atenção Droga não está com nada Droga não está com nada Droga não está com nada Vamos viver A pura emoção Eu não tô à toa Eu não tô à toa Eu não tô à toa Dona boa Eu não tô à toa Dona boa Eu só quero reguiar Eu não tô à toa Eu não tô à toa Por que tá me ligando, querendo saber aonde vou estar Tá me sufocando, tá me rastreando, deixa eu respirar Eu sou independente, não me devo nem satisfação Você não é minha dona, sai da minha cola e não gruda não Você não manda em mim, eu vou te mostrar Porque eu tenho meu emprego e meu dinheiro pra gastar Você não manda em mim, eu vou te mostrar Porque eu tenho meu emprego e meu dinheiro pra gastar Por que tá me ligando, querendo saber aonde vou estar Tá me sufocando, tá me rastreando, deixa eu respirar Eu sou independente, não me devo nem satisfação Você não é minha dona, sai da minha cola e não gruda não Você não manda em mim, eu vou te mostrar Porque eu tenho meu emprego e meu dinheiro pra gastar Você não manda em mim, eu vou te mostrar Porque eu tenho meu emprego e meu dinheiro pra gastar Você não manda em mim, eu vou te mostrar Porque eu tenho meu emprego e meu dinheiro pra gastar Meu dinheiro pra gastar Meu dinheiro pra gastar Eu tenho meu emprego e vou te mostrar Eu tenho meu emprego e meu dinheiro pra gastar Você não manda em mim, eu vou te mostrar E você não manda em mim, eu vou te mostrar